Olá, amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim! Eu sou a Polly e esse é mais um vídeozinho aqui para o nosso canal. Então, antes de começar, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de todas as notificações para vocês não perderem nem o vídeo que eu postar, tá bom? Vou deixar aqui o meu Instagram, que é arroba Polly com I, demudo Oliveira. Polly do Oliveira, me acompanhe também lá no Instagram, amores. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui antes de começar esse vídeo. que se vocês sentiram minha falta, eu fiquei tão feliz que vocês ficaram, Polly, cadê você? Mexeram comigo no Instagram, aqui no canal também, falando que sentiram falta do vídeo de segunda, gente. Eu quero dizer para vocês que eu senti mais falta ainda. Parece que ficou um buraquinho na minha vida, sei lá. Não consigo explicar, mas eu senti mais falta de vocês ainda do que vocês de mim, tá bom? Só para vocês saberem. E deixa eu contar um negócio para vocês. Hoje é quarta-feira. O meu alarme aqui para tomar vitamina. Desativei. Hoje é quarta-feira e eu estou com muita vontade de comer um feijãozinho preto, com bacon, com linguiça, com a carninha de porco. Uma feijoadinha sem vergonha, né, gente? E aí eu já preparei tudo ali para o que eu vou fazer. Eu resolvi gravar aqui para mostrar a vocês como é que eu faço. E é isso. Então eu vou virar essa câmera aqui, vocês vão me acompanhar nessa receitinha. Espero que vocês gostem, porque olha, estou com vontade. Ah, é quarta-feira? Não interessa, vou fazer mesmo. E esse é o conselho que eu tenho para vocês. Deu vontade de comer, de fazer um trem? Vai lá e faz, gente. Come o que vocês têm vontade de comer, porque o amanhã a Deus pertence. Então vamos viver o hoje, não é isso? Então vamos embora. Deixe seu like e vamos embora para mais um videozinho aqui no canal. E aí, meus amores, antes de fixar vocês aqui no tripé, já deixei aqui minha panela de pressão. A minha chaleirinha está ali atrás. Já vou pôr fogo aqui, porque tem água aqui, que você sabe que eu gosto de usar água quente aí nos processos da comida, né? E aqui eu já peguei uma cebola bem grandona. Aqui é calabresa, né? Da linguiçinha calabresa. Bacon. Confesso que esse bacon, gente, não está muito bonito, não. Ele está meio gordurosinho, está vendo? E eu vou usar também a pelinha do bacon nessa receita aqui, né? Para não jogar fora, para aproveitar. Vou colocar ela na receita também. Aqui tem mais ou menos meio pacote de feijão. E eu já até lavei ele, bonitinho. E aqui, ó, carne de porco. O que eu fiz, mores? Eu só temperei com alho e sal. Temperei hoje mais cedinho, né? De manhã. Para o tempero grudar mais na carninha. Foi só isso que eu fiz. Vai ser bem simples e tudo, mas aí eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, como é que nós vamos fazer aqui. Já vou colocar o fogo aqui, ó, na minha panela. Vou fixar vocês no tripé para vocês me acompanharem. Então, vambora para a nossa feijoadinha, que eu estou com vontade de comer estranho, viu, gente? E não é pouca, não. É muita. Vambora. E aí, mores, ó, minha panela está esquentando aqui, e eu não vou colocar nada de óleo, não, que vocês viram que esse bacon aqui está bem gordurosinho, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele para fritar aqui, sem nada. Eu sei que ele vai soltar muito óleo no processo aqui, e aí vai dar tudo certinho. Primeira coisa, vou para o bacon aqui, vou mostrar a vocês passo a passo como é que eu vou fazer hoje, tá? Hoje eu estou querendo já cozinhar o feijão com os... Como diz meu pai, meu pai fala os pertences. Meu pai, cadê os pertences? Os pertences é as carninhas. E aí, meus amores, eu vou fazer desse jeito, ó. Vou primeiro dar uma fritadinha boa aqui nesse bacon, e já já eu volto aqui mostrando vocês o resto do processo, tá? Então, vamos lá. Segurei que eu já volto. Amores, olha só. Olha o tanto de óleo que soltou do bacon. Vocês viram que eu não coloquei nem uma gotinha, que eu vi que ele estava extremamente gorduroso. Só que aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o bacon daqui e reservar ele, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar a carne de porco aqui nessa panela. Porém, aqui tem muita gordura. Eu vou tirar um pouco, gente, porque está muito gorduroso mesmo, ó. Tudo bem, né? Que é a comida gordurosinha, mas o que puder tirar aí, a gente tira também, porque nós somos obrigados a ingerir esse tanto de gordura aqui. Espera aí que eu vou tirar e já volto. Voltei, deixei o fundinho de gordura, né, gente? E aí, agora, eu vou colocar a carne de porco, que lembrando que ela está temperada com alho e sal, tá? Ó. E aí, amores, eu vou deixar ela dar uma fritadinha boa aqui. E aí, quando tiver legal, eu volto aqui mais uma vez mostrando para vocês o processo, tá bom? Segura aí que eu já volto. Amores, olha só. A carne deu uma fritadinha boa, começou a morenar, eu vou agora colocar a linguiça calabresa, tá? para ir fritando aqui junto com a carne. Aí, eu vou deixar as duas fritando junto aqui, bonitinho. Já está um cheiro aqui que vocês não têm noção, gente. Sem brincadeira. E aí, ó, na hora que tiver mais fritinho, eu volto aqui mostrando a vocês. Amores, ó, como a linguiça e a carninha de porco está dando a fritada aqui, eu vou redar um cantinho aqui, porque como eu já quero cozinhar esse feijão temperando, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de alho e sal, que eu soquei, tá? E aí, ó, essas maneras aí, eu sei que esse bacon aqui está mais salgadinho do que... Mais salgadinho, né, gente? Que eu provei um aqui, eu sempre provo e eu vi que ele está bem salgadinho. A linguiça é muito salgada e eu já temperei a minha carne de porco. Lembrando que eu sempre soco alho, eu coloco só um tiquinho de sal e mais alho. Eu gosto bastante alho. Então, eu vou deixar ele dar uma dourada aqui, ó, junto com isso aqui, junto com os fertenses. E aí, vai ficando moreno, vai dourando, vai cheirando e é isso aí. Daqui a pouco eu volto. Amores, olha só como o alho está douradinho, está tudo bem fritinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou tacar aqui, gente, a cebola, tá? Essa cebola minha aqui está bem grandona. E como eu gosto de cebola com exagero, deixei ela inteira. Deixar ela dar uma refogada aqui. E eu já posso colocar aqui também, ó, o bacon, tá? E aí, eu vou misturando todo mundo aqui, gente. Que cheirinho bom, viu? O misericórdia, senhor. Vou deixar a cebola dar uma murchada aqui. E aí, já volto colocando o feijão para esse trem cozinhar tudo junto com o feijão. Voltei. Olha só como a cebola murchou, gente. O que eu vou colocar agora? O feijão. Lembrando que ele já está lavadinho. E aí, amores, ó. Aquela misturadinha aqui. E tem um trem, gente, que não pode faltar aqui de jeito nenhum, né? Que é o quê? Folhinha de louro. E aí, esse é o momento de temperar, né, gente? Vamos temperar bonitinho. E aí, ó. Vou colocar quatro porque elas estão pequenininhas. E no feijão, a folhinha de louro dá um toque muito especial. E aí, ó. Vou misturando aqui e vou temperar do meu jeito. Vocês vão usar os temperinhos o quê? Que vocês gostam. Cada um, né? Gosta de um tempero, é particular. Vou colocar bastante pimenta do reino. Eu sei que vocês chamem a minha atenção que eu estou exagerada na pimenta do reino. Sou, viu, gente? Vou colocar também um de quinte pimenta calabresa. E é isso. O negócio desse feijão aqui é muito alho, muita cebola. E temperinha é particular. É a gosto mesmo. E aí, ó. Agora, eu vou colocar a água aqui. Eu tenho um aqui que está quente, né? Que eu já até desliguei a chaleira aqui. Só que aí, gente, acho que não vai ser suficiente. Eu vou completar com mais um pouquinho de água fria. Pera aí. Vou exagerar muito que não pode pôr muita água também, né? Até esse feijão cozinhar. Eu imagino que é uns trinta minutinhos. Porque eu gosto do feijão bem cozidinho. Nesse caso aqui, tá? E é isso, ó. Despertence tudo aqui bonitinho. Agora, é colocar pressão, né, gente? Deixa eu dar uma provadinha nesse tempero. Hum! Ai, Deus. Misericórdia. Ó. Na hora que pegar a pressão, eu vou contar mais ou menos uns vinte e cinco minutinhos e volto aqui mostrando a vocês como é que tá. Se eu ver que tá bom, tá bom. Se eu ver que não tá bom, coloco mais pressão. E é isso. Segurei que daqui a pouquinho eu volto, gente. Mores, olha só. Deixa eu desligar ali a chaleira, que ela é barulhenta. E aí, o que que acontece? Eu deixei vinte e cinco minutos e abri. E aí, olha. O feijão ainda não tá do meu agrado, gente. Eu gosto dele bem cozidinho mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar mais um tiquinho de água aqui. Esse aqui já tá fervendo, ó. Eu liguei a chaleirinha. E vou deixar mais uns vinte minutos aqui cozinhando, tá? E aí, ó. Quando estiver pronto, eu volto aqui mostrando pra vocês, tá bom? Então, você segura aí. Mores, olha só. Deixei mais vinte e cinco minutos, na verdade. E agora, assim, ó. Tá cozidinho. Olha como tá grosso. Lembrando que aqui tá fervendo ainda. Mas se eu desligar, ele acaba engrossando mais, né? Então, vocês achar que deve colocar mais um tiquinho d'água pra ele ficar menos grosso. Aí, fica a critério de cada um. E o temperinho, gente, tá sensacional. Misericórdia. Vocês não tão entendendo, não. Só que aí, agora, eu vou finalizar aqui com cebolinha, tá? Peguei aqui, tem um restinho, gente, que tá aqui congelado, né? Então, eu vou acabar com isso aqui de uma vez. Nossa, que misericórdia. Olha aí. Aguento não, gente. Não dou conta. E tá prontinho o nosso feijão, gente. Lembrando que eu não como arroz, né? Mas isso aqui é acompanhado de um arroz branquinho, hein? Pra quem come arroz, olha que delícia. Eu vou comer com um pouquinho de farinha. Essas farofas prontas, né? Que eu tenho temperado ali. E laranja, que eu gosto. Então, eu vou montar o pratinho aqui. E vou montar ali a mesinha simplesinha. Pra vocês comerem junto comigo. E aí, ó. Acabei de desligar o fogo aqui. Peguei um pratinho branco, gente. Que você sabe que eu acho que fica mais bonitinho, né? Então, ó. Vou colocar aqui. Ai, misericórdia. Sabe quando você está com vontade de comer um trem, gente? Assim sou eu hoje. E se eu ficar dois dias sem comer feijão, eu realmente sinto falta do feijão, gente. Não dou conta de ficar sem feijão. E eu como feijão puro, assim, ó. Puro nada, né? Como rindo um feijãozinho assim, olha. Agora eu vou só colocar a farinha ali, a laranja. E já volto mostrando vocês ali na mesa, tá? Pera aí. E olha só que lindo meu prato, mores. Deixa eu pegar uma luz boa. Porque, olha. Coloquei aqui uma farofinha daquelas pronta mesmo. Feijão e laranjinha, gente. Não sei se a luz aqui tá boa. Deixa eu ligar o flash pra vocês verem de pertinho, olha. Hum, que delícia. E agora eu vou papar, né? Bora? Antes de começar aqui, né? A comer na frente de vocês. Deixa eu contar que nada como um dia após o outro mesmo, né, gente? Um dia a gente tá super mal. Eu sempre falo isso aqui no canal. Nada como um dia após o outro. Ontem eu realmente não tava legal. Foi quando eu gravei o vídeo pra vocês. E eu falei bem a verdade, né? Porque tava no meu coração. Tava muito apreensiva. Mas, graças a Deus, hoje... Hoje eu dormi mais tranquila. Dormi bem. Acordei disposta. Acordei muito melhor. Confiante. Crendo que vai dar tudo certo. E eu fico muito feliz também com a energia que vocês me mandam. De verdade, gente. Muito obrigada mesmo. Do fundo do meu coração. Pelo carinho que vocês têm aqui comigo. Eu sinto que vocês gostam mesmo das minhas pequenininhas, né? Das minhas sobrinhas, dos meus sobrinhos, da minha mãe, do meu pai. Vocês morrem de rir aqui junto comigo. E é a nossa vida como ela é. E eu gosto de gravar realmente, assim, aquilo que eu vivo. E aí eu tô muito feliz. Vocês me mandaram energia tão boa que eu acordei bem hoje. Graças a Deus. Cada comentário que eu vou lendo, como eu falei, às vezes eu ponho um coraçãozinho. Eu não tô conseguindo responder todo mundo por causa da correria. Mas eu leio todos, 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 todos. E isso me deixa muito bem e muito feliz. Mas muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês que fizeram toda a diferença na minha vida. Hoje, graças a Deus, estou muito melhor. E agora, vamos papar. E aí, moores, cá está meu prato. Mas eu tenho que pegar uma luzinha boa pra vocês. Então, olha. Vim comer aqui nas suas presenças. Olha que lindo que ficou, gente. E é isso, Brasil. Vamos provar, né? E tem coisa melhor do que comer um trancos que você tá com vontade de comer? Você tem? Não tô sabendo de misericórdia. Tá igual da minha mãe? Óbvio que não. Mas matou meu desejo? Com toda certeza, gente. Misericórdia. Faltou o quê? Uma covinha aqui. Só isso. Mas não tem covo? Vai sem covo mesmo, né? Hum. Hum. Ai, gente, misericórdia. Hum. 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 Como diz minhas sobrinhas, os meus sobrinhos, né? Que o Netanzinho também fala. Sensacional. Faz. Só faz, gente. Se vocês gostam do feijãozinho. Hum. Maravilhoso. Esses vídeos meus, igual o que vocês viram hoje, eu gravei ontem. Tá aí meio que em tempo real, né? Grava um dia, eu tô subindo já pro canal. Hoje é quarta-feira aqui. Esse vídeo vai na sexta. Dá pra vocês fazerem aí no finalzinho de semana, que tá um tempinho frio. Então, ó. Junta literalmente a fome com a vontade de comer. Faz e me conta aqui, gente. Eu amo. Se quiser fazer assim também, mas com feijão carioquinha, faz. Eu, como eu sempre digo, usa o que tem, faz do seu jeitinho, faz com o que tem. Eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso também. E é isso. Eu vou encerrar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha, deixa um comentário aqui abaixo também, que é o que ajuda o nosso canal a crescer. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho em todas as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar. E me acompanha e me siga também no Instagram, que é arroba poli com i, demudo, oliveira. Poli da Oliveira, me acompanha lá no Instagram também. Tá bom, meus amores? Um beijo do meu tamanho pra cada um de vocês. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.